Sim Olha, eu prometi pra mim Que nunca mais entregaria E olha só eu aqui Eu que jurei não me apaixonar Por nenhuma garota linda Como você Tô perdido no seu jeito No seu olhar, no seu cabelo Me diz onde é que você mora Eu vou até aí agora Correndo Contando os faróis Até chegar na sua porta Pensando em nós Imaginando nossa hora E aproveitando a ocasião Tô levando vinho, flores e o violão Contando os faróis Até chegar na sua porta Pensando em nós Imaginando nossa hora Aumentar a vontade A cada quarteirão A cada passo Me levar pro seu coração Tô perdido no seu jeito No seu olhar, no seu cabelo Me diz onde é que você mora Eu vou até aí agora 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 Correndo Contando os faróis Até chegar na sua porta Pensando em nós Pensando em nós A cada passo Me levar pro seu coração A cada passo Me levar pro seu coração Eu vou até aí 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 Obrigado.